É um sorriso fanal É um sorriso fanal Quem vai destaca a piroca É um sorriso fanal Ae caramba Caralho 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 É o sorriso Ronaldo, isso não é legal É o sorriso Ronaldo que chegou Quando eu sorriso, sorriso, sorriso Ronaldo É o sorriso Ronaldo É o sorriso Ronaldo, isso não é legal É o sorriso Ronaldo É o sorriso Ronaldo É o sorriso Ronaldo É o sorriso É o sorriso BLT